Ai meu Deus, hiatinho, hiatinho do amor Pô, eu queria tanto jogar de martelão Ai ai, a pena que o rato dominou Vou mudar o nome de Sledge pra Rated Caralho, Filipe E esse KD aí? Nas ranqueadas Não sei Nossa senhora O que, é muito ruim? Você porra? Ué, deve ser, eu jogo mal, mano Ah, Felipinha, não é não, Felipinha, é o melhor jogador de Rainbow Six do Brasil aí, porra Isso não te representa, esse KD não te representa não, Felipa Eu tava jogando ranqueada com quem, eu, Felipa? Ah, entendi também não, mano Caralho, na moral, meu KD é maior que o teu Não, nunca vi o KD, pior, mais baixo que ele assim da Felipa, eu tava jogando com os caras muito ruim mesmo Não, o pior é que, não, não, os caras eram muito bons, porque ó, 2.0 de vitória e derrota A cada duas, a cada uma partida ela ganha duas, mas... É que eu não mato mesmo Ela fez 1 barra 7 em todos os, 1 barra 8 em todas as partidas Meu Deus do céu, gente, que desespero Mas é assim, gente Mas a gente vai subir isso aí, Felipa, a gente vai subir isso aí, Felipa Não, Felipa, a melhor jogadora, não, já é a melhor jogadora, é porque esse número aí não te representa Por isso que eu fiquei chocado, olha... É, será que foi do time ruim que você jogava, porra? Foi do time bom, repite Sempre tenho medo dos caras andar de cima nesse mapa, velho Capcom, cuidado, caralho Eu achei que você ia continuar correndo, mano Isso aí, ia passar no Capcom, não ia nem ver Boa história, boa história, dá pra convidar aí, eu vou dar a volta, gente Eu tinha visto Boa, Felipa, eu tô falando, Felipa, que esse KD aí não te representa Ô, Ratão O Capcom caiu aí no corredor Alguém atrás de você Ah, que susto Felipa, muita... Agora você tá descobrindo o porquê Que pariu Pra cada um aqui, um pro time, mata mais uma pro outro time, porra Caralho, olha que bom puxar refém de blitz, mano Ele coloca o refém nas costas e fica protegido pelo bagulho Sim, puta que pariu É só refém que morre Só refém, né? Coloca o refém na linha de tiro Rodrigo, você já jogou o caça terrorista lá? Que bagulho absurdo Não, eu joguei só os cenários Os caras, eles têm que matar o refém Você tem que impedir o refém de morrer, mano Ah, sim, no cenário também, no cenário também Caralho, que raiva, velho Que raiva, você tá, tipo Às vezes você tá mal bem Aí tem um sniperzão de longe Mandando bala no refém, velho Dá uma raiva Tem que ter o cenário aí de blitz, porra Ah, eu jogo de blitz agora Melhor blitz do mundo Melhor blitz do Brasil? Pra manter o refém em segura Do Brasil já sou Agora tô em busca do mundo Alô É o único, né? Você vai pro chão E então Levanta outra vez Eu não sei da onde que é essa música, mano Eu não ouvi nada É porque passou pela sua mente Aí já era, filho Não sai nunca mais Tenho nada Tem que ter o batatão, velho Vejo que tô batatão na rodada dos drones é! Beyblade! Vai! Beyblade Nossa, moleque Nossa, essa foi muito cagada Ratão, você viu o pixel aqui, né, ratão E agora é Blackbird na esquerda Blackbird na esquerda, cuidado Vai pro teu lado aí agora, cuidado Ah, mano, ele me pegou, velho Caralho O maluco me deu uma sorte Oh, louco Oh, louco Caralho Mano, ele deu uma cagada ali agora Que puta que pariu Ele emocionou muito comigo, ele errou muito de mim Não, comigo velho, ele chegou direitinho no pixel Ah, tá lá em cima Tá lá em cima onde ele morreu Eu quero que eu dei pra fire, mano Nossa, cara, tava com a mira parada Na esquerda aí, ratão, na esquerda, ratão Tava aí, não, na esquerda, na esquerda, na porta, ratão Ai, meu Deus, ratão, na porta, na esquerda Ai, meu Deus, ratão, tá na porta na esquerda, meu Deus, cara Essa porta aí, está ali na esquerda Tô na câmera, tô na câmera, Estério Tô na câmera Ali, tá ali, Estério, tá na porta ali, Estério Tá ali, tá mirando Depois a cara atirou Ele tá ali, ele tá ali Estério, você não tem C4, não? Não Não, eu tenho, mas... Mano, vai lá pra baixo, deixa esse maluco aí Vamos pegar o refém lá A gente tava lá embaixo já Lá embaixo, lá embaixo Pior que a gente tem Estério Procurar Ai, na esquerda Espera puxar, espera puxar Pra não matar o refém Ele é das costas que eu te aviso Pelo menos de cima, acho que não consigo ver não Tu vem embaixo Tem chama ele embaixo também Vem embaixo aí, eu vou olhar em cima Tu não é de baixo, relaxa então Estou encerrando um arame em algum lugar Ó, em cima tem um Thatcher Descendo uma escada de metal, o Thatcher Ele desceu uma escada de metal, parou, tá lá em cima Tem mais um lá embaixo também Voltou, voltou Vai pra outra escada, ele tá indo pra outra escada Não Vai pra escada de incêndio agora, escada de incêndio, aquela em pé Pulou, ele pulou, desceu a escada de incêndio lá Vai que você pega ele nas costas Tem um lá embaixo, atrás, pronto, você passou Agora tem um cara mirado ali Aonde, velho? Mirando onde você tava ali pegando cover, naquele lugar de baixo ali Que tem uma máquina girante Se tiver nas costas eu te aviso Espera, espera, ele vai correr, ele vai correr no refém Ele tá quase entrando no refém Ele tá entrando na portinha Espera, tá strafando, avançou, vai pro refém Correu, correu, corre nele, corre nele Ah, mano, não dá Vou segurar Doze é foda, doze é foda Nossa senhora, mas foi Mas tinha um ímã no refém, né? Você viu aquilo? Caralho Você atirou de efeito, ela foi de revesgueio Na porra do refém, velho Caraca E o Ratão que grava o vídeo dele Nem abre a boca dos amigos aí É lógico Ué, vocês querem que eu jogue ou abre a boca? Não sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo não, meu Ficou bravo Tá matando pra caralho aí Que nem AIDS Ficou enratado Precisamos encontrar o refém Ah, vocês querem que eu fale? Eu falo O que é que tá gravando aí? Pô, mas AIDS tá quieto Pra jogar, mas não tá jogando, porra Pá não Refém localizado O que que você imagina? Ó o Pati, ficou no rato tomando um papo desse Tá quieto pra jogar Aperta tab e vai ver o que? 3 barra 0, no mínimo 3 barra 1, vai Aperta tab aí, aperta tab aí Olha aí, olha aí Ah não, tá 1 barra 2, tá bom Saudades daquele rato moleque hein Que varava janela lá na cabeça do time da PEN É Matava a zigueira roda É, saudades daquele rato E jogava falando hein E jogava falando Jogava falando e demais cara Vambora então, vambora brincar Vambora então, vambora brincar então Agora eu vi, agora ele ficou nervoso Você vai deixar ele ficar nervoso Puta que pariu, me li direitinho no cara através da porta aqui e me tomei Carga pronta pra ser detonada Ah mano, ele tá aonde? Desculpa Felipinha Tem um cara aqui Caralho Caralho Ele conseguiu me dibrar muito velho Ah mano, essa desert não mata velho Matou não O Jager tá 10 de vida O Jager tá 10 de vida Ele não tá ai dentro não, Paty Olha esse cara não morre, ele tem um lá Caiu fora Morreu Esse Jager tá muito humilhado Muito, muito... Miado Eu e Felipe, Paty Tem dois lá fora Tem dois lá fora Se salvou Bosta Ai ai ai, pera ai, pera ai, Felipe Pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Ah, não deu mano Tem que ser aliado a volta em combate Nós julguei muito mal essa velho Era pra ter matado dois Mano, desert não mata velho Dei dois bocão a maluco Deserte ficou com um terço da vida ainda Dona aí time, eu acredito Nós julguei muito mal essa, emocionei demais Quando tem dois cara na mira de vocês Quando tem dois cara na mira de vocês Como vocês decidem qual matar? Eu sempre mato primeiro o que tá na frente Eu fico muito emocionado velho Eu miro no meio dos dois É um negócio ridículo mano Prodeja o refém Fute e fique a sala Câmera ativada e operando A hora que você protegia ele de verdade Ô deles vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rapidão, rapidão, vem cá, vem cá, vem cá Pera ai, pera ai Olha ali ó, jogando muito ali ó Tem silêncio ali ó Aí você dá um tab? O que que ele tá? Tá FK Filha da puta Ele ficou cinco minutos ele parado Gente, precisava fortificar uma aqui Tem alguém perto aqui Eu vou subir É do refém ali deles Fui da onde já tá? Ele vem da porta Estranharam Se continuar Estranharam Sua posição Foi comprometida Carregando munição Tem andar de cima aqui Ah não, eu estou aí Tô com nove de vida mano Pera ai rato Vem cá, vem cá, vem cá Você é de hook? Você pegou o coletinho? Tô de hook Tô de hook Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Barricada, ok? Barricada instalada na estrela Barricada instalada na estrela Tô ouvindo passo Tô ouvindo um passo De baixo ou de cima velho? Tá Rebonda munição Muito miado Nossa Boa Driz Você vai tomar no seu cu Caralho Boa time Vamo ai Vamo virar caralho Alguém vai de hook ai? Eu vou de Jaeger E H E H E H E H Vou te mostrar que é legal demais Fortifica a sala Você precisa manter o refém seguro Levanta outra vez Fazem as placas para o inimigo achou o refém Preparado para ataque Bebrite Bebrite Você viveu a febre da vez Daí também ou foi? Vivei queria haver Febre não 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 Ai novo não Ai novo não Ai novo não O que é isso? O que é isso? Eu ganhei a Beyblade de uma tia minha A Beyblade original Aquela que era de metal em volta Tá ligado? Mas o molequinho com as Beyblades de 5 reais lá batia na minha e quebrava Tem rapel aqui ao meu redor Alguém aí ficou sem rook Queria fazer perdão mas é que eu culpando isso era aí Usar 2 rook A janela erra, toma Plantão desacentador Plantão desacentador Boa rato Ai 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 em cima em cima em cima aqui em cima aqui Porra eu nunca vi esse spot velho na moral Puta Que merda É blackbird de ponta cabeça Cadê essa? Cadê esse aeratório? Tá em cima não tem como pegar ele não Caralho mano eu nunca tinha visto isso velho E tinha um cara no corredor da frente ali onde o rato passa Ah não acho que era o rato Desdelizei em cima, ai na direita Boa, caralho Mano, eu nunca tinha visto esse spot Deve ter inventado agora Do desespero, ah, vou pegar um rapel aqui Se continuar nessa rádio Os inimigos te detectarão Nossa, estão quebrando todas as janelas Olha que pane Ó, tem um cara não der debaixo Tem um cara não der debaixo, tem um cara não der debaixo De vocês ali, eu marquei ele Ele vai sair porque eu marquei, ele correu Tem um cara não der debaixo, ele mirando na escada Não desce, não desce Se ele subir, eu aviso O Thermite tá bem de frente, você colocou a cara nesse buraco, você vai morrer Ratão, ele vai subir na escadinha, Ratão Ele tá mirando aí na escadinha O Thermite tá aí bem de frente, Ratão Ratão, Ratão, na escada, Ratão, na escada Na escadinha lá, ele tá na metade do caminho Aí, aí, ele tá ali, ele tá mirando, ele tá mirando Ele tá mirado Tá na direita, Stério Ele tá recarregando, voltou, repou, tá na parede Fecha essa porta, Stério, fecha essa porta e fica aqui dentro Construiu a câmera Não, não é essa, não é essa, não é Ele tá valendo a parede lá embaixo, mano Em você, cuidado Os dois estão aí desse lado O Thermite e o Twitch Ah, o Thermite tá na esquerda No seu andar aí, agachado, mirando Olha, ele correu pro corredor atrás de você Ai, pegou a câmera também Oh, meu Deus Nem marquei, velho Tá tirando, na esquerda Boa, Static Não tem esse mesmo que você vai ouvir se ela chegar, mano A esquerda também 15 segundos Boa, Stério Eu vi a Sombra Eu vi Porra, mandou bem Boa, Sombra Boa demais Vitória sofrida mesmo Toma no meu cu Nego, tá falando Mas eu joguei pra caralho Ratão jogou horrores, Ratão Com esse ping de 200 aí Ah, porra Tchau Tchau Tchau